O que é a Minha Média? O que é a Minha Média? De repente eu me vi assediado por questões, perguntas e situações que me importaram muito no começo da carreira, então tá ótimo. Às vezes uma pessoa que faz um cinema, tipo, câmera na mão, que nem o Polanski, uma coisa bem, tipo, sem aqueles trilhos e todas aquelas coisas gostosas, né? Ou que nem o sarau meu, é uma coisa que tem a ver com a profundidade, do alcance da luz, que é tão importante quanto olhar estrelas, que é muito mais profundo do que o som, né? A gente que improvisa, né, no teclado, piano, a gente às vezes faz coisas tão inesperadas, né, que a foto de eu fazer um sarau é tão livre no sentido improviso, que eu posso tocar desde concerto de bar até o Locke e até uma bossa nova, então é interessante que eu posso botar pra fora o que me vem na cabeça naquele momento, em função do público, do envolvimento que eu tenho com o instrumento, é interessante que eu posso dividir e tentar fazer jus ao que dizem de mim. O intercâmbio entre o governo e a massa com a arte cinematográfica é importante no Brasil, que às vezes o brasileiro passa como filme que parece pornográfico francês ou palhaçada, mas não é tão profundo quanto o lado que tem às vezes com o pensamento poético, com a profundidade de filosofias, e nesse sentido o cinema pode ser atraente no sentido de profundidade e focalização. o cinema pode ser atraente no sentido de profundidade e profundidade e profundidade. O que é a questão? O que é a questão? O que é 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 o que